Oataca, bebê, que não vai ser, 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 não vai ser Não vou te dar de curar Você pode matar pra sentir mais emoção Porque eu te vou atravesar E o nome dele só você te vai dizer Porque eu te vou atravesar E o nome dele só vai dizer que ela vai dizer Oh, 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 oh E o nome dele só vai dizer Tchau Fala, fala. Vem,nfar, chora. Vem,nfar, chegou, cheg, Gostou, abençoe, Jornar, University hgel forward E aí E aí E aí E aí